Arranca hoje a primeira fase do desconfinamento. Depois de dois meses em que grande parte do país esteve portas fechadas, esta segunda-feira começaram a abrir lentamente alguns setores. Começamos pela educação. A partir de hoje, regressam à escola os alunos das creches, do ensino pré-escolar e também o primeiro ciclo. Abrem ainda os ATL, mas apenas para as crianças que frequentem até ao final do primeiro ciclo. Ao todo, são cerca de 650 mil crianças que regressam à escola. Nos setores económicos, há lojas que podem voltar a abrir portas. É o caso das livrarias que têm estado encerradas. Também os estabelecimentos comerciais com porta para a rua vão poder fazer venda ao postigo. Reabrem ainda o comércio automóvel e as mediadoras imobiliárias podem voltar a laborar. Abrem também as bibliotecas e os arquivos. Nesta segunda-feira, voltam os cabeleireiros, as manicures e os serviços similares. Há ainda alterações em alguns setores, como por exemplo, passa a ser permitida a venda de bebidas em regime de take-away, nos cafés e restaurantes, e volta a ser possível permanecer em parques e bancos de jardim. Para o governo, o desconfinamento deve ser gradual e prudente. No Twitter, António Costa lembrou que a situação é ainda difícil e desconfinar a conta-gotas não é sinónimo de sair e fazer tudo o que gostaríamos de fazer. Tiago Brandão Rodrigues escolheu uma escola em Passos de Ferreira para assinalar o primeiro dia do regresso dos alunos, das creches, pré-escolar e primeiro ciclo. O ministro da Educação confirmou que o pessoal docente e não docente começa a ser vacinado no próximo fim de semana. E nós fomos informados pela Task Force, uma vez que os agrupamentos já estão a ser informados, também paulatinamente, as entidades do Ministério da Saúde que estão também a coadjuvar também já estão a trabalhar e fomos informados que no próximo fim de semana começa esta empreitada de vacinação dos docentes e não docentes das nossas escolas e que depois continuará também durante o mês de abril. Agora, é a Task Force que coordena todo este processo e nós estamos a coadjuvar este esforço para termos aqui um elemento suplementar para garantir a segurança nas nossas escolas.